Bom dia a todos os colegas, senhores vereadores, senhora vereadora que presente. Mais uma vez, então, completando o que o presidente disse, a vereadora Lúcia Stocco também me incumbiu de justificar aqui a ausência dela, porque ela, enquanto diretora de escola, tinha uma convocação pela Secretaria de Educação, porque agora nós estamos na escola em processo eleitoral para a escolha dos diretores. Eu não tive a necessidade de ir, porque, como já disse aqui nesse plenário, sou vice-diretor, mas ela, como é diretora da escola Tiradentes, teve que comparecer. E a reunião é hoje e amanhã. Hoje tivemos a discussão aqui da questão dos fiscais. Mas quero deixar claro que, na sessão passada, eu me manifestei descontente com alguns fiscais, mas depois constatando também, alguns fiscais que estão por aí, tipo da Vigilância Sanitária, são todos funcionários adequados, não são fiscais, não entram nesse quadro aqui. Esse quadro aqui só para gente fiscal realmente concursado para a função. Tanto é que eles reclamaram do número que eles são hoje no município de São José dos Pinhais, alguns cedidos a outras secretarias, não ocupando a função realmente de fiscal, e ganhando um salário de R$ 1.500, mais ou menos. Então, por isso que eu e o Bira do Banco, e acho que talvez poderíamos ter pedido a assinatura de todos os demais colegas, pedindo à municipalidade para que se abra concurso para a contratação de novos fiscais. e que se inclua nesse projeto que estão fazendo, que também não vimos ainda, professor Imar, a respeito do novo Estatuto dos Funcionários, que eu tenho insistido que nós temos que tomar conhecimento, pelo menos do esboço dele antes, porque senão depois ele vai chegar aqui nessa casa, sem o devido tempo, para que se faça amplamente as discussões a respeito do assunto. Também quero dizer a todos que estão nos ouvindo pela internet que daqui a pouco, às 10h30 da manhã, também teremos uma reunião com a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Urbanismo, porque o professor Jorge, lá do Colégio Estadual IP, nos apresentou uma ideia para o referenciamento das pessoas que são atendidas pelo Programa de Saúde da Família, que vai ajudar aquelas pessoas que fazem esse atendimento nas residências, para que elas possam ter um referenciamento e uma marcação no mapa do município. Então ele vai apresentar essa ideia de facilitação para o trabalho das agentes do Programa Saúde de Família. Aí a gente vê a importância da participação da comunidade. A gente muitas vezes recebe críticas, mas também recebe o auxílio e a ideia. Ninguém é detentor do saber total, detentor de todas as ideias. As pessoas nos apresentam as ideias. E as ideias que são apresentadas a mim, professor Walder, eu pego e falo quem deu a ideia. No nosso caso aqui de hoje, que nós vamos lá apresentar, foi o professor Jorge e uma senhora que eu não sei o nome, que é parente dele, que trabalha de agente de saúde da família, que vai apresentar a proposta deles, a secretária de saúde e o secretário de urbanismo, porque ele que tem o programa GIS, que faz o georreferenciamento, para que se faça, para facilitar isso para os agentes comunitários do Programa Saúde da Família. Também quero dizer, os senhores também que outro dia fiz a indicação pedindo as bicicletas para agentes de saúde da família e a secretária se mostrou pronta a atender, até porque nós temos algumas dificuldades na questão da saúde, com algumas coisas, mas no programa Saúde da Família, que é uma verba vinculada, uma verba específica, faz parte da aquisição das bicicletas para agentes. Então, as pessoas, de repente, questionavam, está faltando um remédio, não sei, mas essa verba vinculada, carimbada, para o Programa Saúde da Família, existe lá a possibilidade da aquisição das bicicletas para agentes comunitários de saúde. Então, isso também é uma coisa que poderá acontecer dentro de breve. sugestão de eleitores, de pessoas, de funcionários do Programa Saúde da Família para melhorar o atendimento. Também quero falar também que a situação que ocorreu aqui, de comentário de alguns vereadores, das outras categorias também reivindicarem, olha, o meu gabinete, e eu acredito que o de todos aqui, está aberto às reivindicações. podem vir. E hoje eu recebi a visita da doutora Lívia, que trabalha nas equipes de saúde da família, dizendo que nós precisamos fazer uma alteração, por isso que nós precisamos do conhecimento desse estatuto que está sendo esboçado por essa empresa, para que a gente consiga manter os nossos médicos no município. O salário dos nossos médicos, hoje todo mundo sabe, ele só ganha por 20 horas, é R$ 2.800,00, o salário do médico do município. E o salário do médico que está incluído no Programa Saúde da Família é em torno de R$ 10.000,00. Então, nós precisamos estabelecer alguma forma de valorização desse profissional, para a gente não perder esse médico, porque, senão, o médico faz a inscrição para o concurso, passa no concurso e não assume o concurso. Então, a proposta que eles estão fazendo é a seguinte, cancelamento da lei municipal que discorre sobre a contratação de médicos em regime de 20 horas, nova lei que permita 40 horas e gratificação por meio de verba vinculada dos profissionais que atendem a estratégia de saúde da família nas unidades de saúde do município. Seleção interna do profissional capacitado a exercer a função na estratégia de saúde da família, uma vez que, para tal cargo, não é exigida titulação, somente a graduação. Então, nós temos que, segundo ela disse também, que não dá sim para dizer que todos os médicos podem trabalhar no Programa Saúde da Família, que tem que ser uma pessoa dedicada, uma pessoa que queira trabalhar nesse projeto, mas que é o projeto hoje mais importante do município e do Brasil, que é o saúde da família, porque evita que a doença se agrave, porque já o atendimento é feito no domicílio, já faz um acompanhamento, então, constantemente, as pessoas que têm necessidade já estão sendo atendidas e evita lá no futuro as complicações. Espero que esse Programa Saúde da Família realmente seja valorizado cada vez mais no nosso município, que eu acredito que é um programa que trará mais qualidade de vida e mais saúde para o nosso povo. Um bom dia a todos e muito obrigado. 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 Obrigado.